O álbum A Bricó de Macaco tem na sua primeira faixa, abrindo o álbum, Mano Que Zoeira, que é uma canção que dá nome ao disco anterior, lançado em 2017. Fizemos uma releitura dessa música e a releitura e a novidade começa logo na abertura, onde há um solo do instrumento baixo, feito pelo Guto Viste, que chama a guitarra do Silveira, que é através de um rulo que o baterista Kiko Freitas faz na caixa. Ele me convoca e eu entro com uns acordes bem ibéricos. E esses acordes ibéricos vão conclamando solos de guitarra também ibéricos, lá da região da música flamenca. Então, isso tudo é para situar o universo do Mano Que Zoeira, que é um tema que me lembra daquela música, daquelas coisas que o grande Moacir Santos compôs no Brasil. Ele, que é nascido em Pernambuco, criou Coisa Número 1, Coisa Número 2, Coisa Número 3. E as coisas do Moacir são maravilhosas porque elas têm esse nome, porque é difícil de você defini-la. O Mano Que Zoeira lembra um pouco a mim o universo do Moacir Santos. De modo que essa releitura do Mano Que Zoeira já é diferente daquela leitura anterior do disco que teve esse título, Mano Que Zoeira. Então, abrimos o Abricor de Macaco com uma lembrança de que essa canção continua a trajetória do disco anterior. Se você diz não, eu era pó e raio.